E ainda no futebol de formação, Carlos Santos renovou o contrato até 2023. O guarda-redes chegou ao clube em 2016-2017 e na época passada sagrou-se campeão nacional de júniores. Carlos Santos nasceu em Filadélfia, tem nacionalidade americana e também cabo-verdiana, mas é internacional pelos sub-20 nos Estados Unidos da América. A cumprir a segunda temporada como júnior no Benfica, Carlos Santos foi titular nas primeiras três jornadas do campeonato. Obrigado.